Vivo tipo um rockstar, e esse drip nem dá pra negar I don't like a body, I don't like me Headshot com esse hit, ligo o trend e mato o beat Ando só com gente free, só dois gelos nessa x 4 gramas de hachi, 2 de liqueur for the beat Sente o tom, sente meu drip Sente, drip, sente, drip, sente, drip No round aí, cavate do Espírito Santo, vespe vet aqui mano, vamo que vamo Ê, levanta a mão aí rapaziada, vamo passar aquela vibe sinistra, na moral Vamo naquela vibe que energia é importante pros MC, certo? Satisfação total Vem assim ó, vem assim ó Vem assim ó Vem gerar assim ó Ó, ó, ó Onde foi domingo, dia dos pais buscantes, o que cês querem ver? Sangue! Onde foi domingo, dia dos pais buscantes, o que cês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Aê, aê ó Aê ó, ó Só pra acompanhar o grito dele, então não me acompanhe Poucos dias dos pais, muito dias das mães Mas aí, só pra cê pegar É porque é muita mãe, a minoria comemorar Essa é a verdade que constrói, na realidade do Brasil Quem tem pai até é boy Aí a rima que já vai além Percebi a pinta do roco dentro Tá sozinha, a raquinha não tem Então pega assim Mano, por que cê não me encaixa nesse beat? Meu raquinha tem Eu vou te dar um pause Porque Cavati veio aqui de raquitite Nossa, que bosta que você mandou Eu acho que até agora cê não interpretou Cê não é o raquitite Agora dou um palpite Cheira cararina Ele é o Ibrahimovic Aê, aê, aê Esse cara que esmirtou lá falando de raquitite Tentou me dar um banho e ficou no raquitite Mas aí, você é sua boia Isso aqui é um raquit feliz dando um cavalo de glória A boca, mano, isso é raquitite É a seleção dando um pau nos gringos, tá? De raquitite Aê, você já tá perdendo meu mano Agora não tá bem a prender Por que cê falou isso? Falta de humildade Falou o que eu falei, só usou de reciclagem Mas maneiro, você usou dessa parada Fala o que eu falei, você só mudou suas palavras A diferença, mano, nessa função É que pra eles eu faço uma boa interpretação Já você, meu mano, vamos supor Que quem não faz uma interpretação é fulpa do autor Aê, rapaziada, muito barulho pro primeiro round, e aí? Aê, por quem começa, barulho pras rimas de cabate Pivete Pivete 1x0, segundo round, verte e guerra, mano Chegando no bike, fazendo no beat que a guerra tá pronta para operar Mano, encaixa no beat, o já foi agora, esse é tempo de recuperar Pode falar, meu amigo Agora cê sabe, não tem a afirmação Do afirmativo que a guerra afirma Que toda minha mente é informação Toda sua mente é informação Aí cê fugiu Que a informação passada pela Globo Eu acredito que é fake news Pega essa visão da moral Que eu construo com humildade Não adianta passar informação Sem informação não tem fundo de verdade Não tem fundo de verdade Amigo não sabe nacionalidade É que a guerra ela faz as funções Minha matéria é amigo funcionalidade Só que você nunca entendeu Por isso que a guerra só faz tipo rock Mano, entendi, é minha matéria Na escola aprendi matéria hip hop Você aprendeu a matéria hip hop Esse aqui é o sistema Mas agora na matéria do hip hop Cê causa problema Porque cê falou aqui De funcionalidade Só que Humberto chega na função Carrega uma guerra Depois tira a base Cê tira a base, amigo Por isso que agora você não atura Antes de fazer sua base Primeiro planeja sua estrutura Todo mundo vai de pau Sabe que a guerra é lá de leitura Passam livros um dia que eu lendo lendo O meu fistale é arquitetura Ah, ah, arquitetura Mano, aqui eu falo pra tu Na minha construção eu sou Niemeyer Na arte da guerra eu sou Sun Tzu Pega a visão e na moral Na minha rima eu escrevo no papel Sabe por que na batalha não existe construção? Porque eu tô embaixo do céu Palmas sua amiga, palmas, 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 palmas Aí velho Foda, foda, aí Vamos lá, barulho pra quem curtiu As rimas de guerra Verde Guerra Verde Guerra, rap, verde Próxima fase, família Muito barulho pra cavate e verde, aí Senti 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 Senti